O técnico Luciano Pontes está cuidando de todos os detalhes. Ele é o responsável pela preparação das atletas para as competições. O intuito desse ano é a participação na Liga Nacional de Categoria Sub-14, Sub-16, também Campeonato Paraná em 6, Sub-17 e ainda os Jogos da Juventude. Então tem bastante competições para as meninas, tem um estadual Sub-13. São atletas de outras cidades do Paraná, outros estados, além de Pato Branco. As competições já começam em agosto. A Liga Nacional está prevista para acontecer em setembro. As categorias de base, assim como a principal, vão com o nome de Pato Branco, então há uma cobrança muito grande para a gente apresentar bons desempenhos também. De acordo com o Luciano, duas atletas da base foram promovidas este ano. Estão treinando com a equipe principal. A gente fica muito feliz de saberem que elas têm essa oportunidade aqui em Pato Branco, de que a gente está começando a utilizar as categorias de base. É o intuito de plantar agora para colher no futuro. A gente acredita que as categorias de base são o futuro de qualquer esporte. O projeto das categorias de base é novo, mas o técnico Luciano foi procurado em dezembro do ano passado por alguns profissionais, pelo interesse de conhecer como funciona a escola de patinhas do Unidep Futsal Pato Branco. A partir daí, surgiu a ideia de expansão do projeto, após conversar com a diretoria. Como que funciona? Eu quero fazer uma escola de patinhas na minha cidade. Tu procura o Unidep, a gente vai enviar para você um projeto, né, onde vai estar estipulado custos, os pré-requisitos para fazer essa parceria. E os professores de lá vêm aqui a Pato Branco, vão receber um treinamento com os nossos professores, né, para pegar a nossa metodologia. E aí sim, podem iniciar os trabalhos com as academias de patinhas. O propósito é colocar o projeto da escola em todos os estados interessados para difundir o Futsal Feminino. E quem tem o interesse em participar do projeto, precisa conhecer. Eu gostaria de convidar o pessoal que quiser conhecer o nosso projeto, que faça uma visita ali, agende conosco, e venha saber como que funciona. Sei que tem bastante menina que assiste, às vezes manda mensagem, a gente quer treinar, a gente às vezes não consegue atender todo mundo, né, que vai lá, conheça o projeto, veja como que funciona, faz uma aula conosco. Aí, se gostar, pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo aí para somar no nosso projeto. O contato é pelas mídias sociais, pelo Instagram nos perfis, Luciano Pontes e Escola de Patinhas. O contato é porque vai ser muito mais fácil.